Música O grande irmão que tudo vê e tudo sabe, parece até história de cinema, mas não é. Edward Snowden está dando uma canseira no serviço secreto dos Estados Unidos que caça o ex-técnico da CIA em vários continentes. Se trata de um antigo técnico, neste caso da CIA, Edward Snowden, quem diz que não tem medo e que não tem feito nada mal. O novo escândalo, que já é notícia no mundo todo, trata-se de uma operação de espionagem que a Agência de Inteligência do governo norte-americano vem praticando sobre as comunicações de diversos países. Isso tudo veio à tona depois das denúncias de um ex-técnico da CIA, Edward Snowden. De acordo com as informações divulgadas, o Brasil não só vem sendo monitorado pelos programas de espionagem norte-americanos, como também Brasília é a única cidade-base da América do Sul que convive com espiões da NSA-CIA. E como funciona todo esse esquema? Até que ponto estamos sendo vigiados? As agências de espionagem estadunidenses, em acordos com as grandes corporações multinacionais como Facebook, Google, Microsoft e YouTube, utilizam programas específicos que dão acesso a e-mails, conversas online e chamadas de voz de seus usuários em todo o mundo para espionar e roubar informações privadas de todo tipo, seja ela política, econômica, científica ou militar. Uma verdadeira invasão de privacidade. Mas não para por aí. Depois de ser tratado como bandido pelo governo americano, Snowden pediu asilo político para 27 países. A América Latina deu seu apoio. Vamos dar asilo se nos pide esse norte-americano perseguido por seus compatriotas. Não temos nenhum medo. Se as circunstâncias o permitem, nós recebemos com todo gusto Snowden e lhe damos asilo aqui em Nicaragua. Eu decidi oferecer-lhe asilo humanitário ao jovem estadunidense, Edward Snowden, para que a pátria de Bolívar e de Chávez possa vir a viver. Enquanto isso, outros países apoiam descaradamente os desmandos do governo estadunidense, posição que ficou evidente quando países europeus como Portugal, Espanha, Itália e França não permitiram aterrissagem do presidente boliviano Evo Morales em seus territórios. E mais recentemente, no caso do brasileiro que foi preso no aeroporto de Londres. Apoiadas em uma lei antiterrorismo, as autoridades inglesas interrogaram Davi Miranda por nove horas, sem direito a um advogado. Ele é companheiro do jornalista que publicou as informações divulgadas por Snowden. Para a Anistia Internacional, Davi foi uma vítima de táticas de retaliação. O jornalista Glenn Greenwald, companheiro de Davi, disse que as tentativas de intimidá-lo não vão funcionar e prometeu continuar publicando documentos que sejam de interesse público. Diante disso, o governo do Brasil precisa abandonar a política de submissão ao imperialismo e encarar essas ações como um ataque à soberania do povo brasileiro. É necessário investigar o envolvimento das empresas multinacionais que entregam os nossos dados para o governo americano. E se for comprovado o crime, o Brasil tem que expropriar as empresas e exigir indenização. Já no tema do jornalista preso, o Brasil deve romper relações diplomáticas com a Inglaterra até que haja uma retratação. Mas a realidade está longe do ideal. Sabemos que o governo não está à altura dos desafios internacionais e nem preparado para escutar as reivindicações das ruas.